A TRIA foi lançada oficialmente ao mercado. Como fazer da TRIA uma startup, uma empresa de inteligência artificial? Então, a nossa estratégia agora é conseguir o máximo de clínicas parceiras que possuam o nosso sistema. Assim a gente vai conseguir manter uma base de usuários inicial. Mas a ideia é transformar essa base em toda a população brasileira que possa consumir isso, porque o objetivo da TRIA é o empoderamento do paciente, e todos nós já fomos ou seremos pacientes nas nossas vidas. Então, o que a gente quer é trazer toda a confiança que o nosso sistema tem e mostrar que eles podem confiar na gente, que os dados sensíveis das pessoas estão armazenados de uma forma sigilosa e criptografada, enfim. Que eles podem confiar no nosso trabalho e que eles podem utilizar à vontade e utilizar para o seu próprio bem, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como é que vocês estão negociando a adoção do TRIA pelos hospitais? E você falou da questão dos dados sensíveis, né? Onde esses dados estão armazenados? Então, com as clínicas a gente está trabalhando muito relacionamento hoje em dia, a partir de networking, a partir das pessoas que todos os sócios conhecem, enfim, mostrando para novas clínicas os parceiros já com nome grandes, como a Perinatal, que a gente possui, mostrando que funcionam com nomes grandes, então, uma espação dessa confiança. E os nossos dados sensíveis estão armazenados na Amazon, na AWS, criptografados, utilizando todos os métodos SH256, assim como a arquitetura em blockchain também, que a gente esteve trabalhando nesse último ano para fazer esse novo lançamento. Como é que funciona a blockchain de vocês? E você colocou uma questão da Perinatal. A Perinatal já está usando a TRIA? Sim, nós temos integração com ela, já está em pleno funcionamento. E a blockchain a gente trabalha da seguinte maneira. Todo dado de cada paciente é armazenado e criptografado em um bloco da blockchain. Então, se tiver alguma tentativa de hacker ou de vazamento, será impossível porque ele não conseguir ler esses dados. E a ideia é que no futuro a gente consiga passar esses dados para o paciente e ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser vender para pesquisa, se ele quiser vender esses dados para alguma outra coisa, é dele. Então, está armazenado, está criptografado, perdão, e ele pode fazer o que ele quiser com isso posteriormente. Como é que vocês estão fazendo, porque a TRIA é uma empresa, é uma startup, vocês querem crescer. Qual é hoje o maior gargalo de vocês? Olha, te falar que, primeiramente, foi o conhecimento em blockchain. A gente dependia apenas de uma pessoa, né? E montar realmente uma equipe de desenvolvimento empenhada em fazer o negócio acontecer foi bem complicado. A gente achar essas pessoas no mercado, por mais que tenha muitas pessoas boas, por aí a gente sabe que o mercado na área de desenvolvimento está com muita demanda e poucos profissionais bons. Então, trabalhar a tecnologia foi bem complicada, porque a gente exatamente teve que montar uma equipe dedicada a isso. E vocês planejam levar a TRIA para todo o Brasil e para o exterior? Essa é a ideia. Ano passado, a gente passou num programa na Velocity Texas, que é um programa de aceleramento através da OBR. Então, a gente já se preparou para uma internacionalização, pelo menos nos Estados Unidos. A gente já fez um estudo do RIPA Compliance e aplicou isso ao projeto para que não tenha barreiras lá fora. Obrigado. 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 Obrigado.